Olá, boa noite. Novamente, estou aqui hoje trazendo dicas para você que está aí matriculado na Anhanguera e está com um pouco de dúvidas sobre o seu portal. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Cristiano, sou funcionário do Paulo Anhanguera Franco da Rocha e eu tenho uma outra sequência de vídeos no qual você também tem que assistir, senão você vai ficar bem perdido. Bom, o tema de hoje vai ser conteúdo web. O conteúdo web, a gente chama ele de pré-aula, que é a sua preparação até a sua videoaula para você poder desenvolver melhor aí os seus conteúdos. Só que o conteúdo web é dividido por semana, nós temos aí um conteúdo web por semana, então são quatro semanas ao total, porque nós temos quatro janelinhas, então CW1, CW2, CW3 e assim por diante. E por cada semana você tem quatro sessões, de quatro a três sessões, tá bom? Não esqueçam disso, vocês precisam ler todos os conteúdos dentro do conteúdo web, tá bom? Não esqueçam disso. Logo mais, quando vocês começarem a ler esses livros, essas sessões, o portal vai te direcionar para algumas atividades ou leituras. Essa leitura você encontra aqui, justamente na aba Leitura, onde você localiza o seu livro didático da disciplina, acessando aqui no material externo o título Empreendedorismo, no qual pode ser outra disciplina, então se atentem aí. Isso aqui é só um exemplo. Tudo bem? Bom, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, significa que você não assistiu os anteriores. Então, corra para assistir os anteriores. Um beijo e até o próximo vídeo.